Música Alô amigos, aqui na delegacia da polícia civil, aqui em Caicou, algumas ocorrências foram registradas no final de semana Uma delas chama a atenção, crime Lei Maria da Penha, violência doméstica, mulher afirma ter sido vítima de espancamento Inclusive o rosto com bastante ferimentos, ela foi conduzida aqui para a delegacia da polícia civil O autor da agressão, seu companheiro também, onde ficou preso e ela contou detalhes da nossa reportagem em um desabafo espontâneo ao nosso programa Raimunda da Silva dos Santos, 34 anos, moradora do bairro Recreio, aqui na cidade de Caicó, resolveu conversar com a reportagem e contou como tudo aconteceu Ela afirma não aguentar mais tamanha violência, vamos ouvir o que ela disse sobre esse assunto a nossa reportagem, acompanhe Ela faz questão de contar para a gente, não aguenta mais tanta violência, qual o nome da senhora? Raimunda da Silva dos Santos E quantos anos, Raimunda? Tenho 34 anos Natural de Caicó mesmo? De Caicó Mora no bairro Recreio, Zona Norte, né? E a senhora já vinha há muito tempo? Faz tempo, porque eu já apanhei dele, tudo, tudo, eu já aguentei muito feia dele Mas nunca pensei que ele ia fazer isso comigo, na minha cara, o que ele fez hoje Mas hoje acabou a minha vida Hoje eu dou queixa dele, ele vai pro pera não, porque eu não vou aguentar mais Eu estou fazendo esse vídeo, meu povo, que vocês estão vendo minha cara no estado que está A família, ele vai ficar com o rapaz, ele pode ficar Mas eu não vou aguentar o que ele fez Eu estou vendo esse aqui, eu estou vendo meu dedo batendo na minha gengibra Do murro que ele deu Do murro, gente Gente, quando você bater em qualquer homem Bater em uma mulher, dê queixa, que é melhor Faz tempo, gente, que eu aguentei peia Sabe o que é peia do homem? Fui eu Aguentei com força, fiquei calada Hoje foi um exemplo que eu vi Hoje parou pra mim Não é porque eu estou bebendo, ele está bebendo, não Porque faz tempo que eu já levei peia dele E hoje... Essas agressões, o roxo, foram socos? Murro na cara, murro A senhora também chegou a... Dei na cara dele, eu dei Agrede-lo também Porque ele veio pra cima de mim Eu não vou abaixar a cabeça pra nenhum homem Ele veio pra cima de mim Quando eu caí, ele começou a surcar A partir daí, quando ele começou a agredir a senhora A senhora falava o que? Pedia pra ele não fazer isso? Os filhos me ajudaram Minha filha gritou, foi em cima dele Meu gênero também foi que ela gosta de uma mulher Ele tomou a frente e tudo Mas ele não parava de bater em mim Ele não parava Meu filho que tem 13 anos, ele ficou louco Ele foi pra cima dele e tudo aí Não tinha como, porque ele é um bichão Ele começou a bater, só que o povo que chegaram e tomaram a frente dele E a senhora acha que se alguém tivesse tomado a frente, ele poderia ter matado a senhora? Ele tinha me matado de morro Ele tinha me matado de morro Porque eu nunca pensei isso dele, nunca Ele tinha me matado de morro Ele tinha me matado de morro Ele tinha me matado de morro Obrigado.